Música Na Nazaré estudar é bom, especialmente por causa da praia. A gente sai da escola, calçamos as cenéis e os calções e vamos dar um margulho. As pessoas da Nazaré são muito mais simpáticas e amigáveis. Com o sotaque à Nazarene, que é bastante engraçado. Temos sempre as senhoras a prontar-nos termos um apartamento ou um portinho. Música O ambiente vivido na escola é amigável. Bastante relaxado. Socializamos bastante entre nós. Sempre a dizer bom dia, boa tarde. Os alunos também são bastante acolhedores connosco, mesmo quando se vem de fora. A convivência entre os professores e os alunos é ótima. Temos uma relação ótima com os funcionários. Somos como uma família pequena. Música A escola é uma escola muito empreendedora. Ela oferece várias vantagens. Por exemplo, temos o cartão da ISIC, temos vários descontos pelo mundo. As refeições também são gratuitas. O transporte é gratuito. Não oferece alojamento. Não temos de pagar os manuais. Os professores e os funcionários são amigos dos alunos. Formar amizades. O pessoal também é muito simpático. Música Música